Música Carlos, você nasceu aqui nessa rua? Sim, nasci aqui em Ribeira. Aqui na Ribeira. Aqui tem muita gente da sua família. Toda. Praticamente essa rua é da minha família. Toda a sua família. E assim, a Ribeira surge a partir da construção da Igreja Católica, né? Existiam as fazendas grandes. E aí o meu avô tinha aqui. Aí foi doando o terreno para a construção da igreja. E ele também foi doando o terreno para as outras pessoas. Da própria família, parente, da esposa dele, dele mesmo. Para construírem suas casas aqui. Aí surgiu a partir da construção da igreja em 1960. O povoado. Então esse local aqui do povoado foi a fazenda do seu avô? Era do avô dele. Ele morava em outro local. E a fazenda estava fechada. Quando ele doou, aí começou a chegar gente mais para a família. Foram casando nessa rua mesmo. Tem as filhas. Isso foi todo mundo aqui. A Ribeira praticamente surge a partir da ideia do meu avô da construção. Que não foi ele que construiu. Ele doou o terreno. A construção da igreja foi da comunidade. Ele impulsionou doando o terreno. É. Meu avô impulsionou tudo isso. Doando o terreno para as pessoas construírem casas. E construir escolas, prédios públicos ao município. Foi ele que doou. Que bacana, rapaz. Vou dar um giro aqui e mostrar um pouco. O que é o terreno para as pessoas construírem casas. O que é o terreno para as pessoas construírem casas. Meus amigos, estamos aqui na cidade, no distrito de Ribeira de Cabaceira, a terra do couro. A terra em que o couro fez a diferença, fez história e hoje tem renome nacional, não é isso, Carlos? Estou aqui com o Carlos, é um homem que sabe tudo sobre o couro aqui na ribeira, a história, sabe da história do couro, né? Então, Carlos, primeiro, vamos falar um pouquinho do alho, eu descobri que o alho foi muito forte aqui na cidade, descobri isso através de você, eu não sabia dessa particularidade. E aí o alho tem a ver com o couro, né? Lá na frente se encontraram, ou caminharam lado a lado, como é que foi, me diz aí. A história de ribeira era um lugar povoado na margem do rio Taperuá, que por volta de 1800 começa a ser povoado, bastante povoado, a criação das fazendas, das grandes fazendas. E aí surge, com a criação do gado, surge a necessidade de curtir o couro, né? Então, produção de carne, leite e tem que produzir o couro. Então, as grandes famílias constituíram, na margem do rio Taperuá, os curtumes, os curtumes. Em 1914, já existia mais de 20 curtumes nessa região. Um dos grandes que a gente encontra na literatura, no anuário industrial da Paraíba, a gente vai encontrar registro dos curtumes aqui em Ribeira de Cabaceiras. E aí, nesse período também surge o alho, que era usado para remédio, usado na medicina popular. E passa, nos anos 30, expande essa produção, expande a produção do alho, na margem do rio Taperuá. Então, as diversas fazendas que existiam aqui nessa região do distrito de Ribeira, eles começam junto, paralelo, né? Paralelo. Paralelo. Crescer nas fazendas a produção de alho e do couro. Como era grande produção de... tinha grandes criadores de gado, então é isso aí. As famílias grandes aí dividiam os filhos para a agricultura e para a produção do couro. Que, no caso, forte da agricultura aqui não era o milho e o feijão, nem o algodão, era o alho. Sim, teve o algodão. Também, né? Aí veio o alho. Aí veio o alho. Então, em 1990, o alho teve uma decadência. Entrou em decadência, né? Entrou e decaiu mesmo a produção de alho. Mas a produção de couro, quase todas as propriedades, quando não tinha um pequeno portume, mas tinha uma oficina, que são os ateliês a fabricar diversos... Aí era artigo para montaria, artigo para... diversos na fazenda. O que é usado, o que o vaqueiro usa, né? O vaqueiro, o fazendeiro... E se utilizava em outras coisas também, como nas casas também, para a cama, né? Antigamente fazia cama de couro, né? Aí, no final dos anos 70, surge o movimento da criação de uma associação, onde... constituirá a associação dos produtores de alho. Mas todo produtor de alho sempre tinha uma veia dentro do couro. Parada, era de as duas culturas. Ou era... a família tinha mais portumeiros e mais artesãos, ou tinha mais produtores de alho. Mas, mesmo assim, foi fortalecendo. A construção... teve a construção desses dois modelos, um na agricultura e o outro na pecuária, e se fortaleceu a partir do final dos anos 90. Quando um decaiu, a sorte do povo de Ribeiro foi a coragem de fortalecer. Já existia, não migraram para outras. Já existiam as famílias lá dentro da atividade coureira. Mas, aí, fortaleceram com a criação da cooperativa da Arteza, né? Aí, lá em 98. E, a partir daí, com um forte investimento do Estado, a produção de couro desenvolve de uma forma que, hoje, a gente pode perceber. Existe aqui, existiu aqui, algumas personalidades desta área do couro. Lá no passado, alguns nomes que você lembra? Sim, aí tem Toltanha Marçal, né? Que foi uma precursora do artesanato. Depois, uma família que veio do sertão, a família Amaral também, fazendo o artesanato, né? E tinha as diversas famílias. Mas, assim, se você for aprofundar mesmo, ela tem mais de 150 anos, essa cultura do artesanato do couro, já é mais antigo. Já é mais antigo. Então, se produzia couro e levava para os grandes centros, Campina Grande, para o Caguaro, ou então, para as grandes cidades, para as cidades. O couro em si. Aí, depois, passou a se fabricar de forma artesanal. Existe a necessidade dentro das propriedades, por causa da necessidade das propriedades, do vaqueiro que campeava. Então, existe essa necessidade e aí foi produzindo as peças. E aí, durante muito tempo, quase todas as famílias dessa cidade estão envolvidas com ela? É, direto e indiretamente. A cooperativa tem um número muito alto de cooperados e dentro desses daí existem os próprios funcionários. Cada oficina que a pessoa é cooperado lá na artesan, ele tem outros funcionários e tem a própria família, que não pertence ao quadro, mas que pertence ao trabalho que a artesanato desenvolve. Ou seja, é um número muito elevado para uma região pequena como o da Ribeira. É uma célula de produção que está se expandindo, porque, pelo que eu deu para entender aí, conversando com a galera, já tem outras cidades, pela necessidade que se chegou de produzir, os profissionais daqui já não estão dando conta. Já estão profissionalizando pessoas de outras cidades para ir agregando e produzindo mais para dar conta da demanda. É mais ou menos isso, né? A profissionalização do artigo do couro aqui, ele trouxe uma demanda de outras pessoas, de outras localidades, como da própria cidade, Cabaceiras e outras, aqui somos profissionais do São João do Cariri, também estão expandindo, tanto a parte do cultume, como na parte do artesanato em si. E na fabricação também, que o artesanato são famílias que vêm em muito tempo. E a parte de botas, a indústria também, ela requer outras demandas, como de vir pessoas de fora para trabalhar aqui. E você, que é um rapaz daqui, nunca trabalhou com couro, mas esteve ali muito próximo quando trabalhava trazendo casca de anji, foi isso? Isso. De certa forma, se envolveu. Mas você se envolveu, aqui na região se envolveu. Direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente envolvido. Eu não sou artesão, nem sou industriário, mas a gente já teve, eu tive a frente da associação, da gente conseguir máquinas e implementos, insumos para a produção de couro também. E mais ainda, eu estou na área da educação, mas a gente também tem um trabalho voltado a essa questão da valorização. Porque nem todos os lugares que uma atividade permanece por muito tempo. Existem muitos lugares por aí que tem artesanato, curtia, couro. E o tempo vai morrendo, a cultura está acabando. Mas afinal, aqui permanece e permanece cada dia mais forte. As gerações vão perpetuando aquela cultura. É, um dos fatores aqui da elevação da produção foi, o primeiro, assim, já existiu um trabalho, mas também foi fortalecendo a questão da visitação do turismo, né? O turismo aqui, que antes era um turismo mais arqueológico, né? Para a visitação da pedra do Pai Mateus, continua forte, mas hoje nós temos o turismo cultural. Vai acrescentando, né? Hoje a visitação a Cabaceiras, ela ultrapassa fronteiras, né? Aí muitas cidades também, elas recebem, elas têm benefício com esse turismo de Cabaceiras. Porque tem um turismo cinematográfico, é uma cidade que tem vários filmes, inclusive aqui em Ribeira teve filmes gravados aqui. E aí as pessoas vêm visitar os cenários e visitam também a parte do artesanato em coro. Mas enfim, a gente tem visto que o crescimento de tudo isso dá-se, né? Com essa questão do cinema, a cultura também. A questão do bode, da festa do bode rei, ela foi instituída por conta do couro? Tem a ver uma coisa com outra? Me diz aí, que hoje é um dos calendários turísticos muito fortes da região, né? A festa do bode rei. O bode é o carro-chefe, o bode, né? Então é curtido o couro do bode aqui e Cabaceiras tem fábrica de queijo e de laticínios, né? Aproveita essa parte aí e a do couro é aqui em Ribeira. Então toda vez que tem a festa do couro e já tem a festa do couro aqui em Ribeira, tanto que tem a festa do bode rei em Cabaceiras, toda essa produção do artesanato de couro e da parte da indústria aqui vai toda pra lá. Então também dá uma movimentação, dá um movimento muito diferenciado na festa, né? Porque a festa de Cabaceiras, ela é muito bem pensada, ela é muito bem elaborada, né? Tem a parte do evento, mas também tem a parte da exposição e da feira do produto que o bode produz, que são os produtos de laticínios e tem a parte do couro que é totalmente aqui de Ribeira. Então a festa do bode rei, ela impulsiona o turismo e aí o turismo impulsiona a indústria do couro por conta do fluxo de turistas que vem pra cá que é muito grande. O turismo de evento também é importante para as cidades, né? Nós temos o turismo arqueológico, o turismo rural, Cabaceiras. Tem a diversidade de pousadas e hotéis aqui no município. Inclusive o turismo rural aqui é muito forte, né? O turismo rural e o turismo cultural. Então tudo está muito ligado com o turismo arqueológico que já tem no Pai Mateus. E a parte do evento da festa do bode rei também dá essa propagação maior, porque está no calendário estadual, né? E abrange a mídia internacional. Você, como tantos outros, foi criada aqui na Ribeira, convivendo com a cultura do couro. Mas você me parece que tomou um gosto especial pela cultura do couro, mas ainda pela história do couro. Desde quando a história do couro lhe despertou sua atenção? E você parece ser o historiador da história do couro. Desde criança que a gente tem... Você ouvia relatos de alguém, já falamos, né? Que minha avó contava que a avó dela produzia amarras para chicago, botas, gibão, o terno completo do vaqueiro. Minha avó contava isso. E aí isso é uma coisa que vem de geração em geração. A minha vontade de tudo isso é porque a gente tem que também marcar na história que esse processo da atividade couro aqui é quem deu vida ao lugar. Quantos lugares, quantos distritos do tamanho... Quer dizer, a gente fala distritos por aí, lugares que têm 50, 70, 80, 90 anos. Mas aqui é muito recente, né? É a partir da construção da igreja católica que vai surgindo um nucleamento do povoado que hoje é o distrito de Ribeira de Cabaceiras, que antes era somente uma fazenda. Então a gente passa a ter essa curiosidade e a gente leva... A gente também... A universidade dá também essa chance para a gente de contar essas histórias. Então existe muitas coisas dentro da universidade, muitas pesquisas que marcam tudo isso. Que aí você vai ler e você vai encontrar os registros da história do povo do lugar e da cultura do lugar da gente. Eu já tinha ouvido falar e aqui eu constatei, nessa trajetória do couro teve uma pessoa que foi muito forte, que marcou ao ponto de muita gente lembrar. Foi uma mulher. Ela foi sua avó, bisavó? A minha... É... Trisavó. Trisavó. Ela foi uma personagem muito forte nessa história do couro, né? Muito. Porque era uma mulher que já... Ela era filha de cortumeiro, filha de fazendeiro. E tanto a parte dos irmãos dela era uma família numerosa, como quando ela casou ela também teve muitos filhos. E aí houve a necessidade. Ela foi ensinando para os outros e os filhos dela foi ensinando para os filhos e filhos e filhos. E hoje já está na quinta geração. Então nasceu com ela a cultura? Ou ela foi quem deu ênfase na época? Não, assim... A cultura do couro já vinha. Já vinha. Já vinha. Já se produzia couro, curtia e levava para as outras regiões. Como só tinha pouca cidade nela. Aí com o passar do tempo, as gerações vão expandindo. Vão expandindo. E aí outra coisa, o interesse da gente também de mostrar, porque isso a gente tem que mostrar um pouco positivo de tudo. Como eu já falei anteriormente. que é a questão de fixar isso na mente do povo. A história tem que ter história. Tem que ter história. História para contar. E tem que se falar dessa história para que ela não morra, né? É, não morra. E a produção cada dia que se passa, mas é justamente por isso. Pelo conhecimento oral e científico que já vai colocando aí a gente no caminho, já com mais de 200 anos na história dos cultumes e com os 150 anos na história do artesano da Tincouro em Ribeira de Cabaceiras. E sua bisavó, triavó, naquela época, eu acredito que ela quebrou o tabu. Porque confeccionar artigo de couro, ao que me parece, era uma atividade de homem, de vaqueiro na época, né? Era. E ela apareceu ali como uma mulher. Mas ela era dona dos vaqueiros. Ela era dona da casa. Aí ela mesma tomou a iniciativa de... Sim, a iniciativa que era muito gusto. A necessidade fez com que ela se envolvesse com a cultura. Porque, assim, na história, lá mais ou menos nesta época, só tem notícia dela que era mulher que trabalhava com couro. Não é isso? Aí depois veio outras famílias. Aí depois foi vindo outros e outros e outros. Foi. E hoje está todo mundo envolvido. Mulher, homem, jovem, adulto, criança, todo mundo, né? É, criança, todo mundo. É um trabalho que passa de geração em geração. E fortaleça cada dia que se passa. É isso. Então, Carlos, eu quero te agradecer por nos fazer um relato tão brilhante. Ser o embaixador de nossa vinda aqui hoje. Te agradeço por demais. Obrigado. Agradecer a Chicão, que fez essa ponta, me colocou na sua trilha e você na minha. Nos encontramos. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer muito bem, muito melhor, porque eu já ouvia falar, a história do couro, a realidade do couro, que é muito mais forte do que eu imaginava. E se você tiver mais alguma explanação a fazer, pode ficar à vontade. Só agradecer bastante. Por quê? Produzir, mostrar para o mundo é também um papel nosso, né? Porque essa cultura da gente de Ribeira, ela também é levada nas redes sociais. A rede social daí está bombando aí e todo mundo é sempre dizendo, eu vi um vídeo sobre Ribeira. Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. E eu agradeço muito a você. Eu sei o que é de vir até aqui e a gente poder partilhar um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente tem de formação, para tanto crescer o seu serviço, né? É isso. O seu canal, o seu trabalho no seu canal, como também fortalecer os vínculos que a Ribeira transborda além do Cariri e da Paraíba. E estamos aqui para divulgar cultura, cultura regional, já que a gente é daqui do Nordeste, isso me interessa, divulgar algo de tão bom que aqui existe. Obrigado. Estamos aqui unindo forças aos companheiros daqui para divulgar o que há de bom aqui nesse lugar. Sim. Inclusive, pretendo voltar outras vezes. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Só é nos contactar e a gente tem as horas. É isso. Ok.